Olá, eu sou o professor Cristian Carlos Rosa Mendes, coordenador do projeto Bombeiros Paraná. Junto com o professor Leandro Batista Delmeida, vice-coordenador, Rodrigo, Carlos e Juliana, nós desenvolvemos o projeto Bombeiros Paraná. Basicamente, a ideia do projeto foi concebida após diversas reuniões com o Corpo de Bombeiros, através do tenente Busato, ele procurou a universidade, verificando a possibilidade de realizar alguma parceria para desenvolvimento de uma aplicação que o Corpo de Bombeiros tivesse interesse. Ao longo das conversas, nós chegamos à conclusão que uma boa aplicação ou uma aplicação efetivamente útil para a comunidade seria o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis que permitisse que o Corpo de Bombeiros tivesse um contato com o cidadão que estivesse nos nossos balneários no litoral do Paraná. A metodologia desse projeto, basicamente, tratou-se de diversas reuniões com o próprio Corpo de Bombeiros, analisando as especificidades de um possível sistema, as necessidades do Corpo de Bombeiros em relação ao cidadão e do cidadão em relação ao Corpo de Bombeiros. E, através disso, nós definimos cronogramas, funcionalidades técnicas necessárias para atender aquelas demandas e, desta forma, nós conseguimos efetivamente conceber o sistema. De que forma que os alunos efetivamente participaram? Eu posso dizer que, basicamente, o desenvolvimento de toda a aplicação, quando a gente fala de aplicação, o sistema como um todo, a aplicação para o dispositivo móvel e outros sistemas, através dos quais são utilizados para a inserção de informações na aplicação, foram desenvolvidos pelos nossos bolsistas. Ao longo desse um ano de projeto, nós tivemos substituição de um, dois bolsistas, mas, em média, os nossos bolsistas, alunos nossos, né, dos nossos cursos de graduação, de engenharia, computação e de bacharelado, sistemas de informação, foram os responsáveis efetivos pelo desenvolvimento desse sistema, desse ambiente, desse aplicativo e assim por diante. Nós, como professores, direcionamos o que deveria ser feito, dando algumas coordenadas e especificações técnicas e os nossos alunos com conhecimento adquirido em sala de aula e, também, adquiridos fora de sala de aula, através de cursos, ou seja, a gente percebeu muita dedicação dos nossos bolsistas fora de sala de aula, também, permitindo que esse sistema fosse efetivamente desenvolvido. Hoje, eu posso dizer para vocês que os resultados alcançados foram muito bons, certo? No último verão, agora, de 2017, nós tivemos mais de 2 mil downloads. A aplicação está disponível na loja do Google Play, exclusivamente, hoje, no momento, para Android. Estamos trabalhando na possibilidade para a iOS, mas ainda não foi desenvolvido. E fizeram com que, através do uso dessa aplicação, nós conseguimos perceber que o nosso cidadão, o cidadão do estado do Paraná, que vai aos nossos balneários, eles estão muito mais informados. Por quê? A aplicação, hoje, ela permite que o cidadão consiga, graças a uma parceria com o IAP, identificar a bauneabilidade da água, certo? Ou seja, você consegue saber se está própria ou imprópria para banho, aquele local, aquele ponto que você, normalmente, costuma utilizar. Junto com a parceria com a Defesa Civil, nós temos a informação, disponibilizamos, né? Através da Defesa Civil, vinculado à nossa aplicação. Disponibilizamos informações sobre tempestade, granizo e assim por diante. Ou seja, fazendo com que o cidadão, ele tenha uma segurança maior ao poder estar na praia e assim por diante. E caso tenha algum perigo, ele esteja informado nesse sentido, certo? Além disso, diversos tipos de alertas podem ser enviados pelo próprio Corpo de Bombeiros, né? Tem uma interface específica para isso. Então, eu acredito que esse tipo de projeto, ele tem tudo a ver quando a gente fala qual o uso real para a comunidade externa. Aquele típico projeto que é efetivamente útil, né? E que eu acredito que a UTFR, como universidade tecnológica, ela tem que focar esse tipo de projeto. Que seja um projeto extremamente útil para a comunidade externa, útil para a comunidade interna, ou seja, as pessoas que estão envolvidas, né? Os nossos alunos, eles tendem a aprender muito mais participando desse tipo de projeto. Obrigado. Em um projeto real, é esperado que nós consigamos buscar soluções para os problemas propostos da forma mais ágil possível, minimizando os custos e ainda aplicando o conhecimento adquirido nas disciplinas do curso. Por exemplo, nesse caso, utilizamos cinco tecnologias diferentes para viabilizar o sistema construído. Esse sistema interage tanto com usuários pelo aplicativo móvel, quanto com os administradores pelo back-end. Nós também aprendemos a gerenciar prazos, pois nós temos que garantir previsões de entrega para cada uma das propostas feitas na nossa equipe. No desenvolvimento da aplicação, nós podemos perceber as diferenças que existem entre o trabalho realizado em sala de aula e no ambiente externo, sendo que muitas vezes o trabalho proposto em sala de aula é muito diferente da vida real. Com o desenvolvimento do projeto, nós podemos aprender a como estruturar uma aplicação que depende de vários softwares atuando de forma interligada. Nós melhoramos as nossas habilidades de desenvolvimento e de trabalho em equipe, que são características muito importantes em qualquer ambiente de trabalho e em qualquer área de atuação. Legenda Adriana Zanotto